Aceitar um pedido em namoro ou pedir alguém em namoro é um momento muito marcante. Tanto que sempre que lembramos da data para celebrar anualmente o aniversário dessa união, antes de chegarmos a esse ponto conhecemos nosso par por um tempo. Mas quando queremos nos antecipar e descobrir algo sobre a sua personalidade, como a gente faz? Nesta hora a astrologia sempre ajuda. O primeiro passo é descobrir o signo do crush. Se ele for de touro, fique atento a esse vídeo, mas já lhe dou um spoiler. Taurino são românticos, teimosos e um pouco ciumentos. Antes, meu ser de luz, quer saber como agradá-lo? Compre um lanche para ele. Quer saber cinco pontos cruciais de qualquer crush, homem ou mulher de touro? Continue comigo nesse vídeo. Número um. Individualista, sim. Pessoas de touro nem sempre pensam nas vontades alheias. Antes de qualquer coisa, elas querem satisfazer seus próprios desejos. Não importa se você quer comer a batata frita, pois se ela quiser jantar cachorro quente, a janta será cachorro quente. A opinião e a vontade de qualquer taurino sempre vale mais. Isso pode soar como egoísmo ou arrogância, mas é do jeito que o taurino quer. Número dois. São pouquinhos ciumentos. Sim, eu vou falar porquê e como agir. O lado possessivo do taurino é um ponto a ser detalhado. Aliás, geralmente, taurinos são inseguros e têm dificuldade de expor o que sentem. Se o crush taurino se incomodar com algo ou se sentir desconfortável, em vez de sentar e conversar com você, com certeza dará indiretas até que você perceba que ele ou ela está incomodado. O ciúme sentido por taurino às vezes parece até um pouco infantil, mas com toda uma boa conversa, se você tomar iniciativa, você consegue tranquilizá-lo ou tranquilizá-la, fazer com que entenda que não precisa se sentir assim. Preguiçosos. Taurinos são fãs de grandes baladas e eventos? Não são. Eles preferem programas a dois, se possível, no conforto de casa. Para os taurinos, domingo não é um dia de acordar cedo. Adoram ficar na cama até tarde, almoçar tarde e raramente fazem planos de jantar fora quando estão de folga. Se você é uma pessoa mais agitada, descarte o taurino da sua lista de crush, pois ele sempre preferirá algo mais tranquilo. E de preferência, perto da sua casa ou que possa voltar logo para casa. Número 4. Estabilidade. Eu vou falar qual e porquê. Você busca estabilidade e alguém que te valorize? Se sim, taurinos são perfeitos e sem defeito para você. Os taurinos são pessoas que dão muito valor ao parceiro, que se preocupam muito com vínculo amoroso e fazem tudo para manter isso firme. Por serem muito estáveis, adoram planejar um futuro a dois e sonhar como será o casamento. Quando filhos vocês terão? Quais serão os nomes deles e afins? O taurino cuidará muito de você, caso ele te ame de verdade. Dica 5. Um pouquinho teimoso. Um pouco menos que o ciúme, mas é teimoso. Os taurinos são teimosos. Eu posso dizer que estão no top 3 dos signos mais teimosos da astrologia. Eles adoram sair por cima de uma situação ou discussão. O importante é que você nunca alimente o assunto que despertou o lado raivoso do seu ou da sua taurina. Por serem mais racionais, as pessoas de todos são realistas e maduras. Não haja com sarcasmo na hora que você tiver alguma discussão ou uma briguinha boba. Pois, quando surge algum atrito, fique sim de que o seu taurino será teimoso no que acredita e no que diz e nem sempre estará bem. Mesmo quando disser que está. A verdade é que taurinos são bons parceiros, são românticos, mesmo com ciúme ou com alto nível de teimosidade. São pessoas que gostam de namorar e de cuidar e andar ao lado de quem ama. Nem citamos aqui o lado comilão desse signo, mas fica a dica. Pode ser possível conquistar qualquer taurino pelo estômago ou acabar com qualquer briga pelo estômago também. Se você namora um taurino, conte para mim no comentário como é se relacionar com um taurino. Meu ser de luz, gostou desse vídeo? Não tem enrolação, não fiquei pedindo mimimi, nananá. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Aquele beijo. E eu fui! E eu sou o astrólogo Maicon.